Música Barreiro não tem que mais sabor a festa na barreiro Dinheiro nunca tem, mas barreiro não tem que mais Basta saber na barreiro, xampro para mim que é bem Dinheiro nunca hoje, mas pra festa tem que mais Camense de confusão, é festa de família Lune com harmonia, festa beijo na barreiro Festa até para manhã, ter ouro na para manhã Mostra para liminar, amigotando me tem que mais Música Barreiro, barreiro, sabor a festa é na barreiro Barreiro, barreiro, casta sabo assim é na barreiro Barreiro, barreiro, amigotando me tem que mais Barreiro, barreiro, usar esta promet-la barreiro Música 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 Música